O governo brasileiro, a posição é de intervenção ou também mais essa posição moderada? Eu vou deixar aqui o meu colega falar, porque eu já falei bastante, mas o que você tocou num problema importantíssimo, que é a falta de liderança do Brasil. Como é que nós podemos admitir que um país vizinho, um país irmão, um país do continente americano, da América Latina, ele hoje esteja, as negociações estejam sendo lideradas por países europeus, ou até mesmo China, Índia, Rússia, África. Como é que a gente pode admitir que um irmão tenha como mediador dos seus problemas alguém que está fora da região? Por que isso acontece? Porque o Brasil perdeu a liderança. Por quê? Porque o Brasil não tomou a frente dessa negociação. Quando em Davos estava o nosso ministro das Relações Exteriores e o governo provisório de Guaidó foi anunciado na Venezuela, imediatamente o ministro deveria ter voltado, o ministro brasileiro, onde lá em Davos ele tinha uma presença secundária, e assumir a liderança para tentar uma negociação com Maduro. Porque em negociações internacionais a gente sabe que nenhum chefe de Estado, nenhum chefe de governo, nenhuma liderança sai do poder de forma desonrosa. Para que ele saia, para que Maduro saia, ele tem que sair, nós temos que encontrar, temos que ter fantasia, temos que buscar saídas nas relações internacionais que permitam ele sair de cabeça erguida. Maduro é muito louco. Ele recebe, ele está... Foi tão dramático, ele está indo comer lá em Miami. Mas essa é a arte da negociação, a arte da negociação é encontrar uma agenda. Sim, a diplomacia, a diplomacia. Encontrar uma agenda que ele possa sair num avião com a sua família, com o meu filho, que ele possa levar alguns bens, que nunca mais ele volte. E para Fernando de Noronha, ficar de fé. Mas é difícil. Ele recebe, ele recebe o Chaves. Ele recebe o... O pai Chaves. Ele recebe, ele fala, agora eu estou recebendo o Chaves. Tipo o João de Deus. Tipo o... O cara é maluco. Lembra do Fritz? Tinha um que... Não tinha um que incorporava o Dr. Fritz? O próprio João de Deus. O cara é maluco. Mas isso aí, professora, é o poder que leva o cara a essa loucura, né? Quando você... Por isso que a gente não deve nunca criar os mitos, né? Esse negócio é mito, mito, mito. Tem que tomar cuidado. Quem vem... Por quê? Mas é da condição humana, Emílio. A gente sempre... A gente busca um herói, um guru, para salvar as nossas vidas. A gente sempre deve... Deve sempre pensar muito... Se policiar. Não dá muito poder a ninguém. Mas não é do ser humano? A nossa carência é que a gente precisa de um herói? É do tonto. A maioria da população. A gente precisa de alguém. Eu acho que é uma coisa da América Latina. Você acha? Muita América Latina. Ah, nos Estados Unidos não tem esse fenômeno? A Rússia e o Putin também. Na América do Norte também não? Na Europa o Putin também não é um herói para os... Sim, mas eu acho que é muito forte na América Latina. Eu não vejo isso tanto nos Estados Unidos, não. O Donald Trump? Pô, os rednecks adoram o cara. Sempre tem os radicais, mas eu acho que os Estados Unidos menos. Não é tão concentrado na figura do cara. Os Estados Unidos prezam muito a figura individual. A importância individual, o que você pode fazer pelo seu país, pelo seu bairro. A gente coloca a importância toda no outro. O que o outro pode fazer pela gente. Quando é o contrário. É que os Estados Unidos e os Estados Unidos é diferente, né? Os Estados Unidos. Você vê ontem o Trump, né? Aquilo lá é um teatro, né? É um showman, pô. É um show. Ele faz uma televisão, né? Vocês assistiram ontem. Na verdade, as instituições... O discurso da União é o mais importante discurso. Ele fez quase uma chacota. Ele brinca no Twitter, né? Então, ele é aquele que não tem nada a perder e pode tudo. Mas os Estados Unidos, como a maior tradição nossa diplomática, né? Vem antes da Revolução Francesa, houve nos Estados Unidos a aglutinação dos Estados que estavam separados. Então, é uma democracia tão enraigada, já no genótipo das pessoas, e não só no fenótipo, mas no genótipo, que o presidente pode ser só um presidente. Ele não tem um comando sobre as instituições, porque as instituições funcionam por elas. Elas próprias. Ô, Maristela. Não são aparelhadas politicamente? São pessoas de carreira?